Bom dia bonitinha, bom dia bonitão aí ó, cestou não? Que maravilha estar com você nessa sexta-feira, fechando mais uma semana do Manhã do Ronde. O Manhã do Ronde inclusive hoje está com aquele clima descontraído que a gente adora. Nós vamos ter na cozinha um festival de panquecas caprichadíssimas que a chefe Lilia Guiar preparou pra gente. O Dia da Consciência Negra, que é celebrado em 20 de novembro, agora é feriado estadual em São Paulo. Ah, não é mais... Não é mais ponto facultativo, era ponto facultativo, agora é feriado. Então vamos descansar, ó, mas vamos descansar. Se você fala, vamos embora. A gente grava, a gente grava, né? Ouviu, Lígia? Tá bom. A lei que incluiu a data no calendário oficial do Estado foi sancionada e publicada no Diário Oficial. Então o dia 20 de novembro é em homenagem ao dia em que Zumbi dos Palmares foi morto em 1695, um dos últimos e maiores líderes do Quilombo dos Palmares, na então Capitania de Pernambuco, que hoje é Alagoas, né? Ele ficou conhecido por representar a resistência e a luta contra a opressão da escravidão durante o período Brasil-Colônia. Em nota, o governo estadual afirma que o objetivo de celebrar a data é potencializar a importância do debate sobre o povo e cultura africana no Brasil, seja por meio da música, da política, da religião ou da gastronomia, entre várias outras áreas, né? Então, como a gente disse antes, era ponto facultativo, agora é feriado. Temos mais um feriado, mais do que justo, né? Vou dizer, olha que grande estupidez, né? Que foi essa coisa escravagista aqui no mundo. Não foi só aqui, não vão puxar a brasa pra gente, não. Senão a gente ia ficar aqui horas falando sobre isso, né? Mas é o mínimo dos mínimos. Você que chegou agora. Bom dia! Boa sexta! Ó! Eu, a Paola Preto, o Léo, a Lili, todo mundo aqui, tava todo mundo ansioso pra sua chegada. Né, Paola? Verdade, com certeza. E tem muita coisa boa ainda. O quê? Nós vamos falar agora de comidinhas do dia. Se você tá sem tempo pra ir pra cozinha, mas não dispensa uma comidinha caseira, uma boa opção é a panqueca. Como panqueca? Você vai ver já já essa história. A receita da massa é simples, o preparo é rápido, e além disso, dá pra preparar recheios variados em molhos mais elaborados, a coisa fica elegante. E quem usa a criatividade com aptidão no fogão, como a chefe Lili Aguiar, inventa moda. Ela tá inventando aqui com esse prato. Vou dar exemplo. Você imaginou um sushi de panqueca? Hã? E uma panqueca empanada? Estranho? Nem tanto. Agora, essa aqui é a que mais me surpreendeu. Sanduíche de panqueca. Uau, uau. E eu apresento a vocês aqui o festival de panquecas do Manhã do Rony, que a Lili fez. Oi, Lili, acabou, meu amor. Tudo jóia. Tudo jóia. Olha só isso aqui. Dá uma olhada. Meu Deus, tem tudo e mais alguma coisa aí. Barbaridade. Não deixa eu soltar minha imaginação, que é um perigo. É, eu tô vendo. O que você trouxe pra gente hoje? Ó, vamos lá. Tacos de panqueca, panqueca empanada, rocambole de panqueca, lasanha de panqueca, sushi de panqueca, trouxinhas de panqueca. Eu fiz nacho de panqueca com guacamole. Meu Deus. Temos panqueca de beterraba, de espinafre, de cenoura, uma torta de frango com panqueca, aquela pizza cone. Sim. Fiz uma pizza cone. Que recheio é? Essa aqui é de presunto e mussarela, essa é de calabresa. Imagina o que vai acontecer com isso aqui. Sanduíche e um... Olha o sanduíche. Sanduíche e um macarrão de panqueca, com a massa de panqueca. Macarrão de panqueca, é verdade. Gente. Bom, vamos preparar então a massa de panqueca? Bora lá. Como é que é? Eu vou colocar, deixa eu tirar aqui, aí a gente vai bater. Eu vou colocar duas xícaras de farinha de trigo. Tá. Uma. Duas. E aí eu vou colocar, nós vamos fazer, depois de tantas delícias... Sim. Vamos fazer uma saudável, tá? Eu vou colocar uma fibra, tá? Isso aqui não é farinha, é uma fibra mesmo de farinha de trigo. De trigo, tá. Eu vou enriquecer essa minha panqueca. Tá, isso aí inclusive é integral, né? Isso. Que foi moído, tá? Aí eu vou acrescentar o leite. Quanto? Uma xícara também? Uma xícara também. Tá. Leite. Vamos colocar... Olha, vai coisa nisso, hein? Um ovo. Ovinho. Você sabe a diferença de crepe e panqueca? Qual é a diferença de crepe e panqueca? Panqueca vai leite e crepe vai água. Ah! Gosto dos dois. Tá bom, né? E um... Pitadinha de sal. Uma pitadinha de sal. Aí é só colocar no liquidificador. E... Vou colocar mais um pouquinho de leite. Bota mais um pouquinho de leite. Deu? Deu. É, tinha que botar um pouquinho mais de leite mesmo, né? É. Agora deixa eu tirar. Pra fazer a perfeição, a gente teria que pôr aqui. O quê? E dar uma misturadinha. E você sabe que a gente pode fazer tanto no liquidificador... Como no fuê. Fica mais fácil. E daí não tem no liquidificador. Mas eu acho que a gente fazendo no liquidificador, ela fica mais fofinha. Ah! Eu tenho essa... Fica aerada, né? Fica aerada. Não precisa bater mais um pouco, né? Já tá bom, né? Não, é. Agora vamos colocar... Um fio de azeite. Um bom fio de azeite. Deixa eu espalhar esse azeite aqui na... Aqui não vai nenhum recheio, nada. Queijo aqui é de nada, né? Nada, nada, nada. Só a massa. Tá. Tá quente já aí? Já. E você sabe assim, pra não dar frustração... Sim. Você sabe que sempre a primeira panqueca pode ser que... Ah! Não dê certo. Então vamos lá. Vixe! Vai. Pode pôr. Tudo? Não, só o fundinho pra poder... Como essa frigideira é grande... Tá. Ah, você já faz a formazinha dela. Ah, já faz a formazinha dela. Ah, já faz a formazinha dela. Ah, é o formato, é. O formato, perdão. Eu não vou fazer ela toda, porque ela é muito grande, essa frigideira. As que eu trouxe, como ela é mais pequenininha. Ah, tá. E aí é o seguinte, Rony, eu quero fazer de cenoura. Sim. Aí o que você faz? Você bota cenoura? Eu acrescento cenoura cozida nessa minha massa. Eu quero fazer ela verde, que nem eu trouxe ela verde ali. Tá. Espinafre. Espinafre. Acrescento espinafre cozido. Entendi. Eu quero fazer ela cor de rosinha. Beterraba. Beterraba, tá. Acrescento, a gente só vai acrescentando. Tá, ótimo. Muito bem. Continuando a nossa história aqui. O que vai, existe uma forma de saber a quantidade de massa, o número de pessoas. Isso é que é muito complicado. Então. Já engoliu em seco. É. Porque assim, se os seus convidados, vai, se os convidados foram os convidados da minha filha. Sim. Eu posso colocar umas 15 panquecas pra cada um. Como assim? Tudo com 18, 20 anos, comem demais. Meu Deus. Se você, normalmente, é umas 3, 4 panquecas pra cada pessoa. Tá. Tá? Tá. E cada receita que é, eu fiz uma xícara, mas duas, eu vou deixar lá no Insta, duas xícaras de farinha, duas de leite, dois ovos, dá mais ou menos umas 15 panquecas. Tá. Tá? A pergunta que não pode faltar. Lili, onde é que eu posso achar você? Eu, é, rede social, é, chefe Lili Aguiar, e eu tô também no celeiro da fazenda. Bom, a massa é a mesma sempre da panqueca? Então, a massa é sempre a mesma. Tá. Que é basicamente ovo, sal, farinha e leite. Tá. Aí você vai acrescentando, vai, vai enriquecendo ela, você pode colocar a fibra, que é bem bacana, você pode colocar a beterraba, a cenoura, nada de corante, porque eu já vi várias panquecas também. Com corante? Com corante. É, o povo exagera no anti. Ah, por quê? Corante, emulsificante. Ah, é? É, eu não sou muito a favor disso, não. Usar os produtos naturais pra poder dar cor, que fica muito mais bacana. Claro. Essa trouxinha aqui é a mesma massa que nem parece ser, né? Então, essa trouxinha foi o seguinte, ó, eu peguei a massa, essa massinha aqui é branquinha, ó, eu pego a massa, aí eu vou colocar o recheio qualquer, vou pegar um recheio que eu trouxe um monte aqui. É isso aí? Isso aqui é de berinjela. Tá. Coloco nosso recheio de berinjela, e aí em vez de enrolar, a gente, ó, faz literalmente uma trouxinha. Aí você amarra, ou com barbantinho, ou com... É, aquele ali eu amarei com barbantinho, ou pode amarrar com cebolinha. Com cebolinha aqui. É, aqui também fica bom. Não, isso vai arrebentar, porque não é esse agrião. É, mas ele tá pequenininho. Ah, já arrebentou, mas eu entendi. Aí a gente pode fazer o envelopinho também. O envelopinho, ó, a gente pega a panqueca, a campeca, ó. E faz, ó. A campeca, pegou a campeca e faz. E faz, ó, um envelopinho. Ah, tá, como foi feita a pizza aqui. Ah, não, não. Ali, ó. Ali, tá. É um jeito diferente de estar... Ó. Já, olha como fica. E aquelas coisas que os caras jogam pro ar, assim, ó. É que essa frigideira... Chefe, deixa isso aí, chefe. Essa frigideira, ela não é de panqueca. A de panqueca é mais rasa, né? Ela é mais rasinha. Espera aí que eu já volto, Lili. Continuando aí, Lili. Agora nós vamos rechear. Ó, deixei uma panqueca pra você, uma pra mim. Ali tá o recheio. Aí o recheio é outra coisa que a gente pode... Que recheios você trouxe? Então, eu trouxe a de berinjela, trouxe queijo branco e trouxe de cenoura com ricota. Vamos fazer a de cenoura com ricota. Vamos, cenoura com ricota. Engraçado, a ricota tem gosto de... de quê? Vixe! Não, ela tem gosto de isopor. Agora você tem que botar uma coisinha bonitinha, lógico. Não tem gosto de nada. Agora, temperou, salgou. Exatamente. Arrumou, fica maravilhoso. Só isso ou mais? Isso. Tá bom, mas é assim, a gente sempre coloca aqui, ó. Ah! Mais na pontinha. Por quê? Porque na hora de você enrolar, ela vai dar... Deixa eu colocar no meu também, a gente cair junto. E você enrola daqui pra lá ou de lá pra cá? Isso, daqui pra lá. Então, vamos lá. É fininha, olha. É. Como é fininha essa panquequinha. Gente, que coisa delicada, Lili. Aqui. Delicadíssimo. Perfeitamente. E esses créditos dessa panqueca vai todo pra minha mãe. Ah, é? Porque ontem, como eu fiquei fazendo outras coisas, eu falei, mãe, faz massa de panqueca aí pra mim. E aí, ó, a gente... O que é o nome dela? Lilian. Lilian! Olha aí, ó. Olha o que você fez. Além de ter feito a massa, olha quem você fez aqui, ó. Não é? Sim! É a delicadeza, né? A comida tá na delicadeza. Sem dúvida. Lili, dá pra fazer doce isso? Dá pra fazer doce, que é a tal da panqueca americana. É, a panqueca americana. Essa eu adoro. A panqueca americana é a mesma coisa, só que você acrescenta fermento e açúcar. Só isso? Só. É ovo, farinha, leite, açúcar e fermento. E maple syrup depois. Exatamente. De preferência, né? Isso. Eu queria mostrar essa daqui, ó. Vamos ver se a gente corta pra poder... Gente, o que é isso aqui que você fez? Que é uma panqueca empanada. Você empanou uma panqueca? Eu empanei. Eu fiz ela um pouco maior. Sei. Aí passei na farinha. Olha, é empanada mesmo. Eu posso provar? Claro. Não vai, não. Vai sim. Ele não vai, não. Vai sim. Não vai, não. Né? Mamãe! E aí a diferença... Assim... E pra poder empanar ela, tem que fazer o estilo desse envelopinho. Pra não deixar solto o recheio, né? Então a gente meio que envelopa ela e empana. E o sushi... É um sustacional. O sushi é a mesma coisa. É a massa. A gente usa o arroz, o mesmo arroz que se faz sushi. Salmão. Aí pode ter... Eu fiz com morango também. Mas tem salmão aqui? Tem. Gente, é sushi mesmo. É sushi mesmo. Sabia, não? Ó. Essa de salmão, essa daqui é com morango. Ah, vou provar depois. É o mesmo processo. Vou provar depois. É o mesmo processo do... Que coisa. Vou pegar aqui, olha. Cadê a Fernanda? Não chegou a Fernanda. Ah, meu amor! Ela vem escondida. Não, levante, por favor. Imagina se eu não vou levantar pra te dar um V. Você não sabe como eu te sigo, como eu gosto de você. Eu adoro o Valeu Cláudio. Idem, eu te assisto nas manhãs. Pode ser uma bobagem que eu tô falando. Ah, você fala pra todo mundo isso. Não é não, querida. Não. Você é muito querido. Você é linda. Você é muito querido. Por fora também. Agora, o que que é isso? Isso é um festival de panqueca. Foi-se o meu regime da sexta-feira. Por favor. Obrigada, Rony. Ó, eu tô recebendo aqui uma convidada. Parabéns. De quem eu gosto muito, acompanho a carreira, até porque no ofício dela eu me envolvi afetivamente. Pra mim é mega coreógrafa, de primeira grandeza. Ela é muito conhecida não só pelo trabalho que ela tem como diretora artística de grandes musicais, você sabe da minha paixão por musicais, né? Marpedeia, pelo tempo que ela atuou em programas com a Dança dos Famosos, aquela dança em Brasil, Canta Comigo Tim, enfim. Quem é essa bonitinha? Quem é essa linda, né? Só pode ser a Fernanda Chama. Obrigado, meu amor. Que lindo. Você sabe que eu tenho uma visão de mundo muito feminina, sendo macho. Adoro bordado. Mas eu vim assim porque eu sei que você adora. Adoro, gente. Adoro renda. Você adora renda, você adora frufru. Adoro. Lembra quando você passa desfiles e que você vai, que as pessoas estão desfilando, você mexe nos tecidos e fala e comenta das cores? Eu fui pai com guarda de filhos e acabei me envolvendo com o mundo feminino. Não é? Por isso que a minha cabeça é de mulher, sendo homem. Não é? Lindo. Olha, nunca vi, nunca vi uma renda como essa. Obrigada. Linda, linda. Parabéns, meu amor. Obrigada pra você. Como você. Obrigado, obrigado. Bom, vamos começar. Eu tenho tanta coisa pra te perguntar, você não faz ideia. Tem, é? A fã é um terror, né? Ai, que delícia. Fã, que delícia. Eu tava conversando com a Alice, que foi sua aluna. Alice, olá. Não para. Ela sabe, não me deixa mentir. As minhas preferências são normalmente com quem está off stage. Sabe? Quem prepara. O que que eu sou aqui, Fernanda? Eu sou o intérprete daquilo que eles armaram pra mim. Eu sou só o intérprete. Porque eu acho que todos os louros tem que ficar pra produção, pra direção. Eles armaram tudo. Eles estão com tudo na cabeça. Eu não sou o interpreto. Só o interpreto. Eu acho que é isso aí. Por isso que eu amo você. E a Alice é muito cuidadosa. Ela sempre foi detalhista, animada. Eu já tava lá na maquiagem. Ela vem, ela pula e ela beija. E ela amassa. 440. 440. Bom. Bom, você começou na Dança dos Famosos, desde o comecinho, como jurada e tal. E a coisa foi evoluindo. Nem eu imaginava. Imagina você, esse sucesso monumental que foi. Você imaginou isso? As pessoas adoram dança. Todo mundo é? As pessoas adoram Rony dança. E olha que eu fiz 12 anos de Dança dos Famosos. Eu entrei no segundo ano. Lá com o Fausto. E as pessoas, assim, a gente recebe carinho. As pessoas palpitam. Elas querem pedir ritmos. Elas falam do figurino. Mas tem uma coisa de fanatismo absoluto. Com toda certeza. Mas em rede social, então, você deve ter apanhado também. Porque, muitas vezes, você não precisa nem falar mais nada. Porque você apanhou em rede social porque não elegeu aquele que o fã queria que você elegesse. Exatamente. Agora, sabe o que acontece? Que também a pessoa tem que entender? Nós estamos vendo a panqueca cheeseburger aqui, ao vivo, a cores, dessa maneira. Em casa, a pessoa vê de outra maneira. Então, a pessoa falava, mas o passo foi... Gente, não foi. Na música. Como não? A gente está vendo, né? Muito perto. Então, o que o telespectador assiste em casa, muitas vezes, não é o que a gente está avaliando. Sim. E tem edição e tem tudo? Não, e tem edição e tem... No ao vivo, eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso, né? Inclusive, com o que a gente fala. Então, eu sou uma pessoa mais concentrada, porque falou, falou. Eu lembro. E o falso... Mais o falso do que a Xuxa. Às vezes, a gente falava, dava alguma escapadinha, alguma coisa assim. E ele ficava, olha, ele dava umas broncas, né? Obrigada, querida, obrigada. Mas, tem todo um cuidado, né, Rony? Programa ao vivo. Sim, sim. É o nosso caso aqui. Pois é. E você está lá... Eu não gosto da palavra avaliação, mas eu gosto da palavra... A gente está sugerindo, né? Durante a temporada que a pessoa cresça e evolua. Olha aqui. Ai, que bom. Não tomei café da manha. Eu estou com uma barriga gigantesca, Lili. Não está, não. Mas a Lili, olha... Gente, vocês não sabem o que está cheiroso. Lili do céu. Eu fiquei sabendo uma coisa também, não sei se é verdade, eu li. Que chegaram a... A... Pegar você na rua. Para reclamar. Eu estava no Wolf, Alice, estava subindo... Fui à farmácia, lá no Shopping Frey Caneca. Fecharam o cabelo. O quê? É uma senhora. Você, mocinha, você não sabe votar. Isso! Ai, que graça. Vou falar o quê? Você não sabe votar, é bom. Você não sabe votar. E eu sempre fui uma jurada muito rigorosa, assim, né? Com relação a... Se eu não gosto, eu vou falar mesmo. Que com cuidado, com elegância, com delicadeza, com carinho... Mas vai falar. Mas eu vou falar. Mas foi um puxão de cabelo. Carlinhos Jesus é o que mais apanha. Ah, esse é meu amigo querido, ele... Carlinhos... Carlinhos é o que... É, pode botar risadinha, porque o Carlinhos é o que mais apanha. A Ana Botafogo, não. Ana, minha amiga querida. Ana... Inclusive, eu vou estar em Macaé, em outubro, com ela num Grand Prix. Primeiro Grand Prix de dança na Botafogo. Olha! Ela tá chique agora. Aninha, beijo pra você. Aninha, beijo. Mas é engraçado isso. Qual era o ritmo que os famosos mais gostavam? Mais gostavam, eu acho que eram os mais movimentados, mais populares, né? Mas o disco, que eles começavam, eles se divertiam. Por mais que tenha mais um frisson, uma dorzinha de barriga, né? Do, ah, eu vou entrar e ouvir o que começa, né? Tá, tá, tá. Aí solta a música. Aquilo, até a gente fica com um friozinho na barriga. Mas eu acho que o mais temido sempre foi o tango. O tango é complexo. É. Muito complexo. Ah! Eu gosto daquela coisa, daquela sensualidade. E olha, que coisa engraçada. Isso, eu sou um tiozão já. Eu tô com 79 anos. Gente, que loucura isso, né? Tiozão. Eu me lembro meu pai, meu pai era diplomata. Sim. Corria o mundo, aquela coisa toda. Dançando tango com a minha mãe. Ah, que maravilha. Gente, que coisa elegante. Ai, que maravilha. Aquele casal. Eu adorava, ficava vendo. E passei a gostar de meu pai, me levava pro teatro com minha mãe pra ver balé. Diferente, o clássico, tutu pra todo lado e tal. Sim. E o dia que eu vi esses caras dançando tango, eu digo, pai, por que você não vai fazer o nutcracker, o quebra-nozes com a mamãe? É. Idiota. Porque eu fui ver um balé clássico. É lógico. Isso é o que eles deviam fazer também. É lógico. É lógico. Você vê que é uma coisa de criança de casa, né? É de casa, sim. Sim. Minha mãe adora, né? Minha mãe adora. Adora óperas, adora espetáculos. É, ópera. Ópera também. Sempre nos colocava, eu e minha irmã, pra assistir filmes musicais. Vai ver que vem daí. Todos, todos. Da Metro, eu tenho todos em casa. E o papai não gostava. Ele ficava, mas que coisa, porque de repente você tá conversando e começa a cantar. E ele tirava sarro. Mas a mamãe sempre, eu não perdi um. Ela punha dos old aos modernos, ao Xanadu. Lembra na época do Xanadu, a gente patinava em casa com ela. A mais animada sempre. O Oliver Newton Jones. O Oliver Newton Jones, saudosa. Uma coisa engraçada. Eu fico pensando, o que pode mais pesar na hora de você avaliar? Não julgar, avaliar. O que pesa mais? Eu acho que é entrega, viu, Rony? Isso eu aprendi com o passar do tempo. Uma assinatura, que a gente tanto fala hoje em dia. Às vezes não é você estar acertando o passo, mas executando o passo da sua maneira e com segurança e com o seu estilo próprio e com a sua assinatura. Eu acho que é isso. Acho que é por isso que eu me encanto com o teatro musical. Porque no teatro musical, todo mundo tem nome, tem personagem, tem estilo, tem história para contar. Não é um corpo de baile. Eu gosto do não ser igual a. Eu gosto muito disso. Olha, eu acho isso maravilhoso. Não só. O teatro musical que envolve conhecimentos, você que como coreógrafa sabe, como diretora de musical, você sabe. Envolve ópera, envolve opereta, envolve teatro, envolve personagens que têm empatia ou não com o público. É tão complexo isso, João. Olha, aqui em off nós estávamos conversando, Fernanda, que você é fã do Silvio Santos. Muito. Tá. Como é que está a sua expectativa com o musical? Vamos voltar, né? Pela terceira vez, depois vamos para o Rio de Janeiro, depois em janeiro vamos fazer Nordeste. Vai ser uma festa, uma delícia. Olha aqui, ó. Ninguém acredita. Sabe o que é isso? Uma carteirinha. Então é minha carteirinha, né? A gente leva dinheiro, a gente leva documento e as pessoas acham que é brincadeira. Não, é. É adoração mesmo. E esse aviãozinho dele? Do Silvio. Oi. Quem quer o dinheiro? Quem quer? Olha aqui. Você plastificou? Não, já vem assim. Ah, já vem assim? Eu fui para a plateia, no dia que a gente lançou o musical, né? Fomos para levar um presente para ele, para ele nos apadrinhar. E o meu sonho era ter um avião. Quando ele começa a jogar, as colegas de trabalho se matam. Falei, gente, eu não consegui pegar nenhum. Aí a da minha frente pegou esse de 20. Aí eu falei, moça, por favor, eu te troco por cento. Ó, te dou cem reais, me dá esse aviãozinho de 20. Ela, lógico. Certa a resposta. Certa a resposta. E aí, desde aquele dia, foi antes da pandemia, hein? Tá. Eu coloquei na minha carteira e aqui não sai. É amuleto. É amuleto e é adoração mesmo. Eu levo ele comigo. Bom, você e o Miguel estão aprontando também com o Ney, né? Não, o Miguel a gente vai aprontar no Natal. Tá. Christmas show. O Ney é um projeto que eu tenho com a Paris Cultural. Ah, tá. Que também fez Silvio. E é com o Renan Matos, minha direção, minha coreografia, com a minha parceira Marília Toledo e Emílio Boechat, que escrevem maravilhosamente bem. E a gente vai ver também. Vamos retornar agora em São Paulo. Depois vamos pro Rio. Você vê? Depois a pessoa que... Você dorme, não? Durmo, porque eu sou cria de Miguel Falabella. A gente faz 5 mil coisas ao mesmo tempo. Ai, meu Deus. Másico de Oz, de sexta a domingo, no Procopio Ferreira. Tá lindo. Com a Dani Vinicius. A Dani veio. Veio, veio. A Dani veio. Melhor papel da... Vida dela. Da vida. Ela se diverte. Ela falou. E ela voa pela plateia inteira com os lasers na mão. Ai, que maravilha. Olha. Bom, e ó, essa bonitinha aqui a Fernanda chama, na verdade é sucesso no mundo dos musicais, como vocês viram, né? Olha só a quantidade de espetáculos atuais que ela assina a direção. Vamos lá. Falamos do Másico de Oz. Másico de Oz. Tá em cartaz agora no Procopio Ferreira. No Procopio Ferreira. Até o dia 12 de outubro. Sim. Na próxima semana estreiam os musicais Ney Mato Grosso, Homem com H e Silvio Santos Vem Aí. Sempre de quinta a domingo, ambos no Teatro Opus, Freicaneca. Você acha que acabou? Não, ela não dorme. Em outubro estreia uma noite na Broadway, no Teatro Santander, Belo Teatro. Ah, eu adoro. Às terças e quartas-feiras, com trechos de famosos musicais da Broadway e a West End. Esse é uma comércita. O que você mais gostou da Broadway, assim, de espetáculo da Broadway? Eu sou fascinado. Eu sou fascinada. Adoro os outros. Adoro os outros. Mas eu adoro o Fosse. Tudo de Bob Fosse. A Bob Fosse pra mim foi... Então, é, ó... Na tua linha, puxa vida, como profissional de coreografia... Tudo de Fosse. Tem que tirar o chapéu pra esse cara. Tem que tirar o chapéu. Todas as vezes que tem ou um Fosse em cartaz, ou um dance, ou um Sweet Charity, ou um Chicago... Chicago, que maravilha. Que maravilha. Eu vou, porque eu sigo esse estilo, né? Desde que eu me entendo por gente dentro do musical. Então, eu gosto de... Eu não gosto muito dos modernos, não. Nem eu. O que a gente fala. Vixe! E não estão nem durando, viu? Na Broadway. Não estão durando. Foi isso aquelas temporadas, né? Dez anos. Não existe mais isso, não. Não existe mais. Ficam dois, três meses, pronto. Tchau e benção. Tchau e benção. Então, ó... Um minuto é esse aqui, ó. Ah, eu quero foto. Eu quero foto. Obrigado, Fê, por ter vindo, meu amor. Nossa Alice. Olá, nossa Alice. Eu quero foto. Obrigado, meu amor. Eu que quero sempre agradecer pelo carinho. Obrigado, querido. Por você enfeitar minhas manhãs em casa. Obrigado, querido. Porque eu assisto. Não tenho culpa de gostar de você. Nem eu de você. Obrigado. Lili, amo você, meu amor. Obrigado. Paola, também. Obrigado. Você, bonitinha. Obrigado mais uma vez pela audiência. Amanhã... Não, amanhã não tem. É só segunda-feira. Beijo. Léo, cadê você? Léo tá por aí também. Obrigado, Léo. Cláudio. Leão. Toquem tudo aí. Leão. Beijo, beijo, beijo. Bom fim de semana pra vocês. Tchau.